O que preparámos foi algo tão arriscado como o lançamento de um álbum duplo e com duas facetas tão diferentes. Nós vamos fazer isso em palco, ou seja, vamos criar dois mundos diferentes, aqueles dois conceitos que de alguma forma estão interligados e vamos mesmo mudar o palco. Temos preparado realmente um espetáculo para a parte alfa, porque vai ser constituída por temas do disco Alfa Noir, todos os temas, pela ordem, como normalmente, e depois tocamos mais quatro ou cinco temas antigos, que nós achamos que são mais alfa. E depois há um pequeno intervalo para a mudança de palco e muda o palco completamente e o conceito de espetáculo e tudo. Juntam-se-nos as Crystal Mountain Singers, as nossas cantoras, a Silvia Guerreiro e a Carmen Simões. E vamos ter também dois violoncelistas dos Opus Diabólico para acompanhar. E, portanto, vai ser um espetáculo também diferente e que vai ser complementado também por quatro ou cinco músicas do repertório antigo que nós consideramos mais ômega. Vai vir a parte do álbum Alfa Noir, vai ser uma parte mais rock'n'roll, mais string, como estás a ver, um palco com aquelas paredes amplificadores, um concerto mais, como eu diria, in the face, com o som in the face para as pessoas, mais punch, mas é mais avassalador. Enquanto depois se preparará um segundo cenário para o ômega white, que vai ser uma coisa um bocado mais intimista ou mais, dentro de uma onda, ou diria que mais meditativa, ou mais calmo. Não diria calmo, eu diria um bocado mais simples, ou mais minimalista, talvez, um bocado. Queremos geralmente oferecer ao público a experiência de ouvir o álbum, como está em disco, mas ao vivo, que é uma coisa que raramente acontece. O que podem esperar, acho que vai haver muita emoção, muita energia, vai ser um espetáculo em que vamos integrar tudo o que aprendemos até agora, desde utilizar projeções, acho que pirotecnia, todo o tipo de efeitos luzes, tem que ser um trabalho constante. Eu vou utilizar duas baterias, exatamente como gravei no álbum, então vou poder realmente também fazer o meu yang-ing-yang. Vou ter uma bateria toda preta, e depois para o setão negra vou ter uma bateria toda branca. Queremos oferecer um espetáculo grande, queremos oferecer uma produção grande, nunca tocámos num sítio tão grande só por nós próprios em Portugal, portanto as expectativas de Deus com certeza serão muito elevadas. O que o concerto pretende, e não vale a pena estar com meias palavras ou meias medidas, é ser uma noite marcante, é ser uma noite daquelas que eu tive, e que vou contar ao meu filho, olha, fui ver os Iron Maiden, a Cascais, ou fui ver, sei lá, os The Coven, ou o Rock Rendevoo. acho que vai ser uma experiência, estamos muito citados.